Música 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 Terceiro colocado Nilson Francisco Ribeiro, tema Clube das Wings Segundo colocado Everton Ribeiro de Santos Terceiro colocado Terceiro colocado Terceiro colocado Bruno Rangel Martins da Silva Terceiro colocado Sensacional Obrigado a todos que participaram Muito obrigado Em 2018 a gente volta DJ, sensação Música 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 Me agradou o Jurado. Jurado gostoso, a fambrinha. Ainda à toa. Olha a torcida aí. Show de bola. É a bolinha que tá bom. Sai da boca do fraco. É isso. Obrigado, turma. Sensacional. Obrigado. Próximo candidato. Próximo candidato. Vocês sabem, um sorriso. O foco já acabou, hein? A canela não arreta perto. Na geral, aí, aspiramento, sabe? A mulher da costa de homem com sabor. A mulher da costa de homem com sabor. Homem da linha. Fica de atenção com ele. Escolhendo as franguinhas. Ele vai pegar o primeiro. O homem o último adorna. É bastante procurado. Categoria. Categoria, grupo do Coro Sobrinha. Terceiro colocado. Nilson Francisco Ribeiro. Tema Clube das Wings. Segundo colocado. Everton Ribeiro de Santos. Tema Clube da Whereto. Tenês eắn quebrantinho. Tema Precisa. Tema Clube da Truca. O topковunu苦atinho. Primeiro colocado. Bruno Randjial Marilos da Silva. O primeiro colocado é internacional. O primeiro colocado é internacional. Só você entre o voto. Só você, galera! Vamos continuar, galera! Ele tá de uma forma, vamos fazer, né? Ele tá tomando brome do Raquel e do Aioca. Mas vamos estudar, vamos esquecer de estudar, galera! Amém. 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 Fala comigo aí. Fala comigo. Agradecer a todo mundo aqui da RioTour. Carabeleza a sensacional e a muita tentação soltando o novo é gente. Fala comigo, Bruno. Fala comigo. Cara, só te agradecer. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Eles são foda. Eles são foda. Eles são foda. Cadê Ailton? Cadê Ailton? Sempre. Acabou caô. O campeão chegou. O campeão chegou. Acabou caô. O campeão chegou. O campeão chegou. Porque você está e precisando tá do valor. Viva agora em São Bapetrado, nos opportunities a coordinate kaum na Galáia com a Galáia. Tu valeu aqui. Então tá aqui gente, primeiro, segundo e terceiro lugar, porque eles tem 30 segundos pra agradecer a vocês Daqui a pouco a orquestra Tupi fazendo aquele show na hora de hoje pra vocês, sobre o combate do maestro Bruno Rodrigues Esse é o rapaziada, campeão, vice-campeão e terceiro lugar, vem, obrigado rapaziada Procurar reuniou, praça 15, diretor de operações Marcelo Verice É o bicho, 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 é o bicho Fala alguma coisa aí, qual o nome da turma? Pura tentação de campo grande Primeiro ano? Primeiro ano já chegou no pódio Primeiro ano já chegou no pódio Primeiro ano já chegou no pódio Aqui mais não quero Chá de bala, chá de bala Valeu, valeu galera, valeu, valeu Obrigado aí